Está acontecendo no Rio os Jogos da Amizade. O Salotiel Filô foi conferir. Roda! Sonhos na bagagem, Christian veio de Minas Gerais, competir nos Jogos da Amizade, que este ano acontecem no Rio. Meu sonho é ser atleta militar, é uma área muito importante, e nos 400 metros, até mesmo no pentato moderno, que é outra modalidade que eu me identifico bastante, acho bastante legal. Ele é um dos 2 mil alunos do Ensino Fundamental do Sistema Colégio Militar do Brasil. A competir na 15ª edição do evento, que reúne diversas modalidades esportivas, como explica a Luísa, campeã dos 400 metros no atletismo. Os Jogos da Amizade contemplam 11 modalidades, entre elas coletivas e individuais, nas quais se destacam futebol, basquete, handball, e nas individuais, pentatos, xadrez, natação. Ainda temos a apresentação artística cultural, o Zunzar a Voz, e a presença da banda. A competição, organizada pelo Exército Brasileiro, começou no dia 9 e vai até 15 de julho. Os Jogos acontecem aqui, no Parque Olímpico da Vila Militar, Zona Oeste do Rio, e são abertos ao público. O bacana de vir assistir é poder, quem sabe, testemunhar o início da carreira de um grande atleta. Veja só a Valentina. Aos 13 anos de idade, ela já é craque no pentato e sonha alto. Meu sonho é poder chegar às Olimpíadas com um pentato moderno. Mas o evento vai além das modalidades esportivas. Não nos interessa apenas preparar os nossos alunos na educação básica para entregá-los à instituição superior, prepará-los para a vida, esporte, a cultura, a arte. A Alice, por exemplo, aproveita o projeto de comunicação do Colégio Militar de Recife para colocar em prática o que mais gosta de fazer. É a realização de um sonho e a realização de um trabalho que eu vou levar por toda a minha vida. Um legado que vai além do aprender a ganhar ou perder. Dedicação, aquela questão de você saber lidar com a frustração, companheirismo, fair play, o respeito às regras. Então são valores que para a gente são muito caros e logicamente são muito caros para a educação brasileira.